O assédio moral é uma violação dos direitos humanos e afeta a produtividade, o bem-estar e a reputação da vítima. Ele independe de relações formais e pode ocorrer nos locais de trabalho, em deslocamentos relacionados ao trabalho ou em ambientes virtuais. O assédio moral pode acarretar inúmeros prejuízos e o abusador pode responder em diversas esferas, inclusive criminal, mas todos saem perdendo no processo. E isso pode ser evitado com consciência e prevenção. Existem muitas ações eficazes para combater o assédio, como entender que alguns atos são crimes e não podem ser relativizados, como a importunação ou o assédio sexual, a calúnia, difamação e injúria, o racismo e a injúria racial, a LGBTfobia, o capacitismo, a discriminação contra gestantes, entre outros. A autocrítica, para entender que muitas vezes replicamos preconceitos de forma inconsciente e que todos temos muito a desconstruir e aprender. A empatia, para compreender que cada pessoa tem uma trajetória e reaja a situações em conformidade com ela. O que não te afeta pode afetar o outro. Dar bons exemplos como uma forma de aprendizado. Se você propaga boas práticas, elas vão reverberar. A diversidade na equipe pode ser um desafio, mas agrega valor e ajuda a ampliar as perspectivas no ambiente de trabalho. Planejamento e organização do trabalho de forma clara, equitativa e não discriminatória. Incentivo constante ao diálogo aberto e à comunicação não violenta. A busca pela capacitação e sensibilização da equipe para a prevenção e o combate ao assédio. Manter um ambiente de trabalho seguro e saudável é bom para todo mundo. O CalBrasil é seu aliado no auxílio de boas práticas, criando espaços de confiança e diálogo. E está à sua disposição para ajudar nos casos de assédio moral. Legenda Adriana Zanotto